A gente é o tio, só tio Eu quero estar, que me mais me levou Onde eu agir a todas as flores são os filhos de mim e o sol Eu quero gritar, ainda que me falte a moto Assim que agora não sabe Quando acordás, ele lá está E vais perceber que sempre teu amor é sempre que eu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto e prendo É ao teu, só ao teu Estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a moto E dizer bem baixinho no ouvido agora é a não saber Vou matar o meu carro a fazer mais vela que existe de amor Eu quero ter nos teus beijos que só nos teus beijos eu quero ver E quando acordás, ele lá está E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi ti Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É até o teu lado que eu me sinto e prendo Eu teo Só teo Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É até o teu lado que eu me sinto e prendo É ao teu Só te Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É até o teu lado que eu me sinto e prendo É też ao teu lado que eu me sinto e prendo É até o teu lado que eu me sinto e prendo Outra vez! Eu quero estar no teu lar, um prazer Relaxa, deixa-me fazer-me sorrir É o teu lar que eu me sinto de viver É o teu, só que eu Outra vez! Agora quem sabe? Eu quero estar no teu lar, um prazer Relaxa e deixa-me fazer-me sorrir É o teu lar que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver Outra vez! Eu quero estar no teu lar, um prazer Relaxa e deixa-me fazer-me sorrir É o teu lar que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver É o teu, só que eu me sinto de viver Obrigado.